Olá, boa tarde! E aí, como é que tá a tua vida? Tudo bem? Olha, presta atenção. Este é o novo Voz das Ruas, o VDR, agora sendo um quase talk show. Eu tenho que explicar pra vocês antes de começar esse programa. Ele tá no ar há 4 anos e é muito tradicional desse horário do almoço. A TV Agora agora está em vanguarda no formato que faz sucesso no Brasil todo, no mundo, na América Latina, só que agora de um jeito diferente. Por quê? Porque a essência jornalística não vai acabar. Eu sou o Danilo Kixaba e vou estar junto com você até uma e meia da tarde, te informando e entretendo também. Porque nem só de notícias, né? A gente precisa saber. Porque é o seguinte, informação não é só notícia. Só que hoje aconteceram muitas situações, muitas coisas que você precisa ter com detalhes. E o jornalismo da TV Agora se mobilizou completamente pra que as coberturas fossem mostradas do jeito que elas aconteceram. Literalmente, com um olhar diferente por natureza, que é nosso. Mas antes vou apresentar o estúdio, que tá um pouco diferente, tá com, digamos assim, inovações. Ó, essa aqui é a mesinha do talk show, viu? Daqui a pouco vem um convidado especialíssimo pra cá. E tem uns bagulhinhos, umas traquitanas que a gente vai utilizar aí no decorrer do programa. Seguinte, até um lugarzinho foi trocar de roupa aqui. Ficou bonitinho esse negócio aqui, né? Ó, coisa moderna. Mas o programa vai falar sério também. E é nesse espaço aqui. Muita coisa aconteceu, gente. E o caso de maior repercussão, desde ontem, foi a situação lá do julgamento, né? O julgamento que avaliou aí e condenou o pessoal do caso Bruno Matos, que já aconteceu há praticamente três anos e que agora teve o desfecho. Aconteceu em outubro de 2014, né? Literalmente. E foi durante, né, muitas horas que o julgamento aconteceu. E nas eleições, lá nas eleições do ano de 2014, depois da comemoração, na verdade, durante a comemoração da eleição do Senado do Roberto Rocha, esse assassinato ocorreu. Vamos lá? E ontem aconteceu o julgamento e os acusados foram condenados. Você vai ter todas as informações agora aqui na tela do VDR. O julgamento começou pontualmente às oito e meia da manhã. Os jurados foram sorteados e logo a seguir, as testemunhas começaram a ser ouvidas. Eram 25 no total, mas no decorrer do dia, oito foram dispensadas. Pela manhã foram ouvidas as vítimas, Kelvin Chiang e Alexandre Matos. À tarde, mais quatro testemunhas. Uma delas será investigada, Mirella Dias, por ter ido contra tudo o que constava nos autos e os três suspeitos. Em depoimento, João José Gomes, o vigia, que havia confessado o crime na delegacia diante do júri, afirmou inocência. Ele disse que foi chantageado por Humberto Marão, que teria oferecido dinheiro para que ele livrasse o sobrinho Diego Polari das acusações. Já Humberto Marão, que também negou as acusações, apontou o João como o responsável pelos crimes e que o sobrinho Diego não estava no local. Por fim, se pronunciou o Diego Polari, que garantiu estar dormindo quando tudo aconteceu. Muito emocionado, o pai de Bruno Matos acompanhava tudo, desde o início da sessão. Nós não queremos eleger ninguém. Nós não conhecemos Diego Polari, eu não conheço Marão, eu não conheço ninguém. Então não tinha por que a gente falar o que seria qualquer um deles se a gente não tivesse convicção disso. O resultado deve sair durante a madrugada. E quem mostra agora o desfecho dessa história é a repórter Elinalva Cardoso. Foram quase 20 horas de julgamento. Diego Polari e Carlos Humberto Marão foram considerados culpados pela morte do advogado Bruno Matos. Diego foi condenado a seis anos pela morte do advogado e mais dois pelo crime de lesão corporal. Marão foi condenado a seis anos. Já o vigilante João Gomes vai responder apenas pelo crime de lesão corporal e foi condenado a um ano de prisão. O Ministério Público sempre trabalhou com essa ideia baseado nas provas técnicas de que foi o Diego Polari, o autor da facada que resultou na morte do Bruno e que também foi o Diego Polari que lesionou o Alexandre. O julgamento terminou por volta das três horas da manhã, bastante tumultuado apesar do horário. Para familiares e advogados da vítima, agora a sensação é de justiça. Eu me digo que nesse bastante, me considero satisfeito, sim. Trabalho feito, trabalho realizado e justiça feita. Mas a defesa de Diego Polari já disse que vai recorrer da decisão. A sensação é de injustiça. Nós temos plena convicção da inocência de Diego Polari, vamos recorrer e essa inocência ficará demonstrada e será feita a justiça. E até a sentença não transitar em julgado, ou seja, quando indicar o fim da possibilidade de qualquer recurso contra a decisão judicial, os três acusados vão permanecer em liberdade. Os acusados, a defesa dos acusados Diego e o Marão, que é o Carlos Humberto, eles deverão recorrer da decisão. Isso é natural. Devem continuar soltos? Claro, claro. Se ele não recorrer, que eu não duvido, será expedido o mandato de prisão, mas normalmente eles recorrem. Com o João, o defensor vai pedir a suspensão daquele processo, porque a pena foi um ano. Então, ele é primário, tem bons antecedentes e a pena pode ser suspensa. Seguinte, esse caso aí dilacerou todos os lados. A família de quem está sendo acusado, a família de quem foi vítima, enfim. É um caso, assim, que teve uma grande repercussão e que causou chagas de todos os lados. A lei precisa ser respeitada em todas as instâncias. E aconteceram aí erros por parte de muitas situações. E o promotor de justiça, Cláudio Guimarães, falou à época, aqui para a TV Guará, à época no Guará News, em 2014. E a festa onde ocorreu o caso nem deveria ter acontecido, porque ela não tinha nenhuma licença liberada. Pronto, Cláudio Guimarães é vizinho do local onde aconteceu o homicídio e as tentativas que ocorreram. Olha, na minha concepção, sim. Eu acho que São Luís hoje vive uma situação que foi percebida por um sociólogo francês, no século passado, do Emílio Durkheim, que é a situação de anomia. Então, o que é a anomia? A anomia é quando não há regulação nas relações sociais ou quando existem leis para a disciplina da sociedade, mas essas leis não são cumpridas, que é o caso de São Luís. Então, eu duvido que aquela festa que ocorreu ali no Olho d'Água, a 300 metros da minha casa, eu posso falar porque eu vi tudo, tivesse uma única licença dos poderes públicos. Ali a Polícia Civil não autorizou, a Prefeitura não autorizou, a Secretaria de Meio Ambiente não autorizou, o Corpo de Bombeiros não foi chamado para fazer a fiscalização prévia, para saber se existiam condições de segurança para a realização da prova. Ou seja, haviam diversas irregularidades para a realização daquela festa. Por fim, culminou com o crime de poluição sonora, porque há que se pontuar que antes de acontecer o homicídio, havia um outro crime, que é o de poluição sonora. Ali é uma área estritamente residencial, jamais uma festa daquela proporção poderia ter acontecido a 40 metros das residências, com palco profissional, com uma banda profissional, com equipamento de som profissional. Isso eu sou testemunha, porque eu moro ali ao lado, o som era ensurdecedor, a situação era de um total absurdo. Ninguém vai prever que um fato terrível desse aconteça. Então, para que você não repita nenhum tipo de situação trágica aí na sua família, apenas utilize aí como parâmetro a lei. Esse promotor aqui, o Cláudio Guimarães, realizou diversas operações aí no combate contra essa história de som alto, a falta de licenças para a realização de eventos. Então, isso acontecer perto da casa dele, né, foi um atenuante para que ele pudesse, enfim, reclamar e até dar essa entrevista que foi muito dura, mas seguindo, enfim, a lei. Ele descreveu apenas aquilo que aconteceu e é um caso a ser pensado. Os dois lados precisam aí, né, pensar, refletir e é um momento difícil, realmente. O julgamento aconteceu, enfim, o caso foi finalizado. Aqui no Voz das Ruas, a gente vai tratar de entretenimento daqui a pouco. Esse primeiro bloco é de informações com relação a tudo o que ocorreu. Você não vai deixar de ficar informado. Então, vai ser sempre aqui, no primeiro bloco, você vai aqui no VDR e está com as informações mais importantes. E ontem, um fato lamentável. Aconteceu ontem à noite, na Grande Ilha de São Luís. Foi a investigadora Irã Santos, de 51 anos, e que tinha 31 anos de polícia, assassinada com tiro no peito durante uma ação criminosa do bairro Farol do Arassagi, na cidade de São José de Ribamar. Dois suspeitos foram mortos e um foi preso. O delegado Lúcio Reis conta como aconteceu o caso. Fala aí, delegado. Ele estava chegando na sua residência, encontrou a vizinha da porta, não fez o comum que ele entrar na sua residência, ela parou para conversar com a vizinha, quando aconteceu a ação dos bandidos. Segundo as testemunhas, eles estavam passando numa moto, lá pelo local. Eles foram vistos nessa moto pelo local. Então, a gente não pode afirmar que eles estavam se pegando, mas também não podem descartar essa possibilidade. Por quê? Se eles estavam passando no local, poderia ser um levantamento no sentido de fazer um assalto ou outro crime. O parazinho, que foi preso na ação policial, ele confessa que foram fazer um assalto. Mas não é a confissão dele que vai conduzir o inquérito policial. Outros elementos que devem ser levados ao procedimento para saber se isso realmente é verdade ou não. Você vai saber aqui no BDR o que pensa uma mente criminosa. A gente procura entender, né? O sujeito comete algo desse tipo, cometendo aí um crime grave, ainda com esse risco maior, está atingindo, enfim, um agente da lei, uma policial. Então, vamos saber o que tinha na cabeça do parazinho. Ó o apelido dele, parazinho, que foi suspeito no envolvimento do assassinato do caso da policial. Ele falou com a nossa reportagem, e aí eu faço uma pergunta para você. Você acredita que ele não sabe por que foi preso? Só sei de uns negócios de amigo aí, que doido, um cara que me pegou isso. Porque apareceu pessoa e disse que eu tinha envolvimento, aí eu tenho que estar aqui, prestando aqui o depoimento. Longe de mim ficar julgando sem saber, até porque o caso aconteceu aí há pouco tempo, então não dá para a gente ficar sabendo todos os detalhes literalmente. Mas o que o parazinho fala reflete muito a situação da criminalidade, né? O sujeito comete o negócio e em pouco tempo não tem nem como justificar aquele ato. Agora passa risco aí o indisposição, né? Por causa aí da repercussão que esse fato com certeza vai continuar gerando. As investigações vão prosseguir, né? E muita coisa vai acontecer ainda. E nós temos imagens do velório da investigadora Irã Santos, que aconteceu na central de velórios da Pax União, aqui no centro de São Luís. Ó, aqui, enfim, quando aconteceu, nós temos as imagens aí que o Fábio Bala produziu durante a manhã, muita gente, a comoção muito grande, e quando é um assassinato, é um fato assim terrível de ser digerido, né? Porque, enfim, repentino como é, é uma profissão perigosa, os familiares sempre ficam aí nessa tensão terrível, mas, enfim, quando acontece, a gente percebe, enfim, autoridades presentes também, os policiais, os colegas de farda aí cumprindo o seu papel de devoção. Quando esse pessoal se aproxima, assim, do caixão, imagina a própria família. Claro que vai ter o pesar pelo fato de ser uma companheira de profissão, mas a situação pior é se imaginar ali naquele lugar, entendeu? A Irã, enfim, tinha muitas amizades aqui em São Luís, e assassinada dessa forma dói muito mais, enfim. Uma situação bem, bem, bem terrível, é dilacerante. Nós gostaríamos de começar o Voz das Ruas com matérias de outro tipo, mas, acontecendo tudo isso, você não pode deixar de saber todos os detalhes. Vamos valorizar a vida, né? Preservar esse nosso bem, independentemente de qual instância do poder a gente esteja, né? Da escala pequena, da escala maior, enfim. Problemas não faltam para a nossa existência, a gente tem que procurar prolongar ela, prolongar a vida. E se você tem alguma reclamação e quer mostrar aqui no VDR a situação de descaso, na sua rua, no seu bairro, onde quiser, mande o seu vídeo para o nosso WhatsApp. Atenção, quer anotar? Eu dou um tempinho. Dois segundos. Um, dois. 9-9-1-9-4-40-7-3. Afinal, esse programa aqui não vai deixar de ser a Voz das Ruas. É muito fácil você participar do Voz das Ruas. Você filma o problema e descreve no vídeo curtinho, tudo que você quiser falar. Que aqui está um problema, na Travessa da Paz, por exemplo, tem muito lixo, é motel para rato, é motel para barata, é tudo que você imaginar. Ali, ó, tem pedaço de televisão, tem pneu, tem tudo que tu imaginar. Tem até, tem até ali, o trono, o trono do rei, o rei de França está ali, ó. Enfim, descreva tudo que tem no lugar, claro, de maneira bem breve, com nitidez, que a gente coloca no ar no Voz das Ruas, que continuaram sendo as vozes da comunidade. Não tem problema, meu irmão. Você conta o seu problema, filma mesmo e manda para cá, que a gente coloca na íntegra e sem cortes. O Voz das Ruas ainda vai ouvir a comunidade da maneira mais tecnológica possível. Esse é um transporte louco chato, né? Esse aí que apareceu? Fui eu mesmo, que fui no lixão lá perto de casa, vi e disse, não, vou filmar e mandar para o VDR. Só que por coincidência eu estou apresentando, então eu preciso é que você exponha o seu problema. Filma, meu irmão. Pode ser video selfie, pode ser com a câmera aí da frente mesmo. Faz o que você quiser, manda para cá, relate os problemas da comunidade, porque se eu posso ter o quê? Um milhão e meio de repórteres, só que até só um, você mesmo representa aí a sua comunidade mandando seus vídeos para o VDR no WhatsApp daqui, é. E é isso. Seguinte, o VDR volta daqui a pouco com mais atrações e entrevistas geniais, tá certo? Já volta aqui no Canal 23. E é isso. Quem foi que disse Que Deus é brasileiro E existe E existe